7 motivos para você fazer um curso na FATEL EAD Motivo 1. Professores especialistas em diversas áreas Uma equipe de professores altamente qualificados que preparam os cursos exclusivos para você e que fica à disposição para atender aos alunos, corrigindo exercícios, enviando material adicional e tirando todas as dúvidas que possam surgir durante o curso Motivo 2. Aulas exclusivas para você A FATEL EAD oferece o que existe de melhor em tecnologia disponível no mercado Disponibilizamos os melhores recursos para você estudar, aprender e se atualizar para o mercado de trabalho Com sistema de mensagens e fora de discussão, bloco de anotações, conteúdo animado, videoaulas e exercícios de fixação Aqui você aprende para valer Motivo 3. Qualifique-se e aumente sua produtividade Pesquisas comprovam que se qualificar é uma das formas mais eficientes para ser promovido conseguir um novo emprego ou até mesmo evitar uma demissão do emprego atual Ou para quem quer prestar algum concurso público Além, claro, de adquirir conhecimento para toda a vida Motivo 4. Flexibilidade Estude onde e quando quiser Você faz seu curso online no seu tempo disponível Basta conectar-se ao site através de um computador, tablet ou celular Fazendo nossos cursos online, você não gasta com locomoção até uma escola presencial Não perde tempo no trânsito Isso significa mais tempo livre para estudar, resultando em um melhor aproveitamento Motivo 5. Todos os cursos com certificado O certificado é válido em todo o Brasil e em vários outros países Ele pode ser utilizado em faculdades, empresas públicas e privadas com cursos e provas de título Motivo 6. Valores que cabem no seu bolso O nosso portal possui a melhor relação custo-benefício do mercado Com os cursos de alta qualidade, há um valor bastante acessível Motivo 7. O futuro está em suas mãos Os cursos da Fatel EAD é uma forma rápida e prática de aprender Você inicia um curso em qualquer dia e a qualquer hora Não é necessário apresentar documentos ou participar de processos burocráticos para iniciar as aulas Portanto, o futuro está em suas mãos Não perca tempo, matricule-se agora Motivo 7. O futuro está em suas mãos Motivo 7. O futuro está em suas mãos Motivo 7. O futuro está em suas mãos Motivo 8. O futuro está em suas mãos